Cara, eu não tava filmando. Cara, eu faço isso direto. Eu não sirvo bom pra filmar, não. Tô aqui comentando o rola deles aqui, sendo que não tava nem filmando, né? Aí o faixa preto é o filho e o faixa marrom é o pai, tá? O faixa marrom é um apalo antigo, seis cilíneos, muita força bruta. Então, o filho é mais técnico. Vamos ver o que vai dar aí nesse rola aí. Já deve estar quase acabando o tempo, eu tô pensando que tava filmando. Mas é boa, mano, não tem quadrinho, não. Sobe, 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 sobe. Ó, o triângulo tá no ataque ali, o triângulo. A perna de cá, pega a perna de cá, Cleiton. Isso, de cá, de cá. Saiu. Boa, boa. Acabando o tempo já. Bora, bora, bora que tá acabando. Menos de um minuto, hein? Bora, 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 acelera, acelera. Bora, bora, bora. Bora, bora. Um, dois, dois, dois. Eu vou contar um segredo pra vocês aqui, baixinho, que eles não ouvirem. O filho tem uma técnica. Ele sempre deixa o pai finalizar primeiro, pra depois o pai não ficar muito...